Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu tô trazendo finalmente, eu já tava até que saudado, tá ligado? De trazer, tô trazendo aí mais um vídeo review aí pra o canal E cara, dessa vez eu tô trazendo aí do soco mortal mano Essa arma que chegou aí na atualização de fevereiro, que foi a atualização comando É, vou trazer aí um review com ele, vou tentar explicar tudo que eu achei sobre ele, beleza? E vamos lá, eu já quero agradecer aqui ao Mano Matheus, que foi quem prestou a conta aí Valeu Mano Matheus, ele confiou aí em mim, muito obrigado Lec, tamo junto É, rapaziada, antes de tudo aqui, antes de falar dessa arma Eu quero esclarecer a vocês que pelo fato do soco inglês e o soco mortal se parecerem muito Até no nome, até no design, tá ligado? Eu vou tá comparando o soco mortal e o soco inglês Então se você, eu já fiz o vídeo review do soco inglês Se você não viu, eu vou tá colocando aí na tela agora Clica aí que você vai se redirecionar pra lá Assiste lá, porque vai ter algumas horas que eu vou comparar aí, tá ligado? Então se você não tiver assistido ainda, você vai ficar, você vai que, meu, se enrolar um pouco Beleza? Mas enfim, vamos lá mano É, já de começo aqui, eu já quero falar onde é que você consegue ele Você consegue ele no mercado negro É, cada caixa dele custa 1.000 ZP O jeito de conseguir é igual também do soco inglês Cada caixa custa 1.000 ZP, não é sazonal Vai tá, vai tá, as caixas vai tá lá até o fim do crossfire E você consegue ele permanente É, mas rapaziada, já vamos falar aqui Soltar os danos dele Pra eu começar a comparar ele com o soco inglês, beleza? O slash dele na cabeça tira 100 No estômago 90 No peito 96 Nos braços 72 Nas pernas 60 E nos pés 60 também O stab dele é 100 em todas as partes do corpo É, vocês que estão ligados que assistiram o review do soco inglês Vocês, vocês já podem ver aqui Eu vou tá, eu acho que eu vou colocar de lado assim O dano do soco inglês também Vocês podem ver Que o soco, o soco mortal Ele é só, vamos dizer, uma coisa evoluída Um negócio mais avançado do soco inglês, mano O soco inglês, ele tem só o soco, tá ligado? Já o soco mortal Ele tem um soco com essas facinhas na ponta Sei lá o que é isso Essas peixeiras, sei lá, mano Mas enfim, vocês podem ver que é muito parecido E vocês podem ver que o dano do soco mortal No slash, principalmente No slash, principalmente não Só no slash Ele é maior do que o soco inglês E isso aí é meio que lógica, né, mano Você com um soco E com um soco com uma ponta Um pedaço de uma faca na ponta Claro que você vai fazer mais trago Com o que tem um soco e a faca na ponta Então isso é meio que lógica No stab, o dano dos dois são iguais Agora no slash, o soco mortal sai na frente Vocês podem ver, mano O design dele é um bagulho diferente Das armas do crossfire em geral, né, mano? Armas de crossfire é sempre aquilo Tipo o cookie, machado Fica entre esses aí E chega o soco Tanto que o soco inglês também já diferencia um pouco Então chama bem a atenção, mano É muito, eu particularmente acho bem bonito Mano, sobre o slash e o stab dele É, o soco mortal é a mesma coisa Do soco inglês, tá ligado? É o mesmo alcance É, o alcance dos dois Por incrível que pareça, mano Acho que vocês não vão acreditar nisso Mas por incrível que pareça O alcance tanto do soco mortal Como do soco inglês É menor do que o da faquinha de cortar pão, mano É, mano A faquinha que você, eu acho que você odeia tanto Que tem na sua conta lá Que vem de graça O soco mortal e o soco inglês A distância O alcance que eles têm É menor Só que pra compensar isso É, você deve estar pensando aí, mano Que o bagulho E como é que esse bagulho De alcance tão pouco Que tá no mercado negro Mano, aí vem um segredo Tanto do soco inglês Como do soco mortal, mano É o seu peso Essa Tanto do soco inglês Como do soco mortal São armas extremamente leves, tá ligado? O que permite ao jogador Muita mobilidade Você, mano Você pode ver que você fica muito mais rápido Em relação a um jogador que tá de machado Que tá de kukri Então, mano Isso aí é o que dá vantagem E eu acho, mano Que eu acho que ele já ficou até leve demais, tá ligado? Você Eu jogando com essa arma Mano, eu me estive Não, não Questão de habilidade, tá ligado? Questão da arma mesmo O cara se sente muito superior aos outros jogadores Porque você se sente muito mais rápido Tá ligado? Agora é o que eu tô dizendo Se você pegar um cara com uma kukri Com um machado Que são armas Que tem um alcance maior E que o cara saiba jogar E você bater de frente, mano Você vai ser duro matar Porque o cara tá O poder de alcance dele é maior Rapaziada De considerações finais aí, cara Eu só tenho a dizer que é uma arma muito boa Eu acho que a galera que tava Entre o soco inglês E o soco mortal Tava querendo rodar aí Tinha dúvida Eu acho que esse review aí esclareceu você Vá no soco mortal, mano Que o dano é maior Mas, cara Eu acho que vai ter gente também Que vai perguntar Mano, eu escolho o soco mortal Ou, sei lá Um machado ouro A kukri labaredas Que tá aí no mercado negro Que vai vir no mercado negro É... Mano, aí vai depender muito Do seu estilo de jogo Se você é aquele cara Que gosta de explorar a distância Gosta de tentar matar seu inimigo A distância, tá ligado? Vai no a kukri No machado Que são armas que tem um alcance maior Agora, se você é aquele cara Que gosta de ir pra cima Gosta de ruxar Gosta de chegar perto, tá ligado? Bem corpo a corpo mesmo Bem pertinho do seu inimigo Pra tentar matar Vai no soco mortal, mano Porque é como eu tô dizendo Ah, você é uma arma Que você não vai se arrepender Eu não se arrependo, mano De... Eu não peguei, tá ligado? Mas eu... Mano, é uma arma Que eu vou rodar É muito boa mesmo Eu gostei E cara, eu recomendo de verdade E é isso aí, rapaziada Foi esse aí o vídeo review Do soco mortal Se eu esqueci de falar alguma coisa Ou não, sei lá Me embolei Ou não me lembrei Deixa aí nos comentários O que eu faltei falar E me desculpa Mas enfim, cara Se esse vídeo lhe ajudou Ou sei lá Lhe informou mais Se você tava com alguma dúvida Sobre ele E lhe tirou a dúvida Deixa teu like, mano Vai me ajudar muito Muito mesmo Você não sabe como vai me ajudar Se possível Joga esse vídeo pra um teu amigo Pra ele dar uma olhada Meu Facebook Meu Twitter tá na descrição Se você quiser me seguir Nas redes sociais Curta lá minha página no Facebook Me segue no Twitter Que lá eu tô sempre achando alguma coisa E é isso aí, rapaziada Se você é novo Se inscreve no canal Seja bem-vindo E é nóis, rapaziada Falou Fui E até mais E aí E aí E aí E aí